Fica aí. Fica aqui, meu. Deixa só. Fica puta. Aí, ó. O que é raro, meu irmão? Ô, Zulai! Ô, Zulai, já tá aí. Ai, tô ruim, não! Tá, eu tô ruim, não! Eu tô ruim, hein, mano! Tô batendo direito aí. Tô ruim, cara! Tô ruim, cara! Tô ruim, também! Caz favor, não! Well, eu tô com as difference. Não se quebra o coho carne aqui, não se dá de importar! the..." Ta quanto tempo 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 aprechou?! Tu.... Da sistém kilka轢! .. O que é isso?